E desce com meu swingão, e quebra com meu swingão E desce com meu swingão, e quebra com meu swingão Pode avisar que é mais um sucesso Olha aí Mas essa beat me acaba, ela sabe meu jogo Vem brotar na minha cama, deixa uma louca louca Safada, transa, venenosa, tem cara de anjo, mas é perigosa Me apaixonei, na cama dela, me apaixonei Olha a sentada de favela, quem tem é ela Sentada de favela, quem tem é ela Me apaixonei, na cama dela Me apaixonei, na cama dela Olha a sentada de favela, quem tem é ela Sentada de favela Vem com o pai, vem, vem E deslizando pro pai, que menina nervosa Começando de frente, terminando o que gosta Safada, transa, venenosa, tem cara de anjo, mas é perigosa Me apaixonei, na cama dela Me apaixonei, na cama dela Olha a sentada de favela, quem tem é ela Sentada de favela Esse é o swing Olha a sentada de favela, quem tem é ela Sentada de favela, quem tem é ela Avisa que o pai chegou Essa frente me acaba, ela sabe meu jogo Vem botar na minha cama, deixa uma louca louca Safada, transa, venenosa, tem cara de anjo, mas é perigosa Me apaixonei, me apaixonei, na cama dela Olha a sentada de favela, quem tem é ela Sentada de favela, quem tem é ela Me apaixonei, na cama dela Me apaixonei, na cama dela Olha a sentada de favela, quem tem é ela Sentada de favela Beijos andam pro pai, menina nervosa Começando de frente, terminando de coxa Safada, transa venenosa Que anjo mais é perigosa Me apaixonei Sentada de favela Sentada de favela, quem tem ela? Sentada de favela, quem tem ela? Sentada de favela, quem tem ela? Me apaixonei